O reião, o reião, vai comprar? Vai comprar? Vai comprar? Balato, balato? Ah, bom dia, meu querido. Eu gostei muito desse produto seu, essa caixinha de som. Eu vou levar. Eu gostaria de saber se tem garantia. Garantia até porta. Passa da porta, não tem garantia. Porta pra dentro, garantia. Meu senhor, a lei prevê muito bem no CDC 90 dias de garantia. O senhor é obrigado a me dar 90 dias de garantia pelo Código de Defesa do Consumidor. Além do que, eu exijo a minha nota fiscal. O artigo 26 e 27 do CDC, versos exatamente sobre o direito do consumidor, bem como também no vício. Ele vem falar e dispor a respeito dos vícios. Se houver algum vício, algum defeito, o senhor tem até 30 dias para efetuar a troca. Eu agradeço. Espero que o senhor entenda. Como o senhor sabe de tudo isso? É muito simples. É só seguir o Maurício Eramé do canal Dicas de Truques Práticos que você vai ficar antenado de todas as leis do Brasil.